Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como ligar do zero, também conhecido como Cold Start, o helicóptero AH-64D, codenome Apache. Antes de começar, uma dica importante. O Apache é muito comumente usado em missões noturnas, então vai ser bem comum você ter que ligar ele no escuro. Então você aperta Alt da esquerda L para você ter uma lanterna e podendo ver iluminando a sua cabine conforme necessário. Uma coisa que eu gosto sempre quando for começar a iniciar uma aeronave é sempre fechar a cabine para evitar barulhos do lado de fora. Você pode clicar com o botão direito em cima dessa alavanca e fecha a cabine. Antes de ligar o helicóptero, eu recomendo você carregar ele com foguetes e mísseis de acordo com a missão que você vai fazer. Então aperta colchetes no teclado, seleciona a opção Ground Crew, Rearm Refill e você pode colocar os foguetes nas pontas e os mísseis no meio. Agora que está armado e carregado, vamos começar a ligar o helicóptero. Ah, antes de ligar o helicóptero, mais uma coisa. Essa sombra que você está vendo na frente do seu rosto é chamada de I-Heads. Já que o helicóptero não tem um HUD, eles colocam isso direto no capacete do piloto. O Air-Heads é esta haste com esse molóculo na frente do rosto do piloto. Você pode levantar e abaixar pressionando a tecla I no teclado. I para levantar e I para baixar novamente. Em primeira pessoa, quando eu pressiono I, essa sombra desaparece. Pressiono I novamente, ele aparece. Para começar esse processo de ligar o helicóptero, eu vou tirar ele, pressionando I mais uma vez. Então, para ligar, vamos vir aqui nesse painel da esquerda. Esse knob a gente coloca na posição PET. APU a gente levanta a tampinha com o botão direito do mouse e também, de novo, com o botão direito do mouse, a gente segura no botão APU durante os dois segundos. Pronto, agora começa a fluir energia do motor de energia auxiliar para o sistema e ele começa a ligar. A gente tem que esperar um pouco até iniciar. A parte demorada de ligar o helicóptero vem agora. Então, vamos fazer ela primeiro. Vem aqui em TDS, Tactical Situation Display. Botão Utility, aqui em cima. E clica em Doppler. E assim, o helicóptero vai começar a alinhar. Esse processo demora bastante, então a gente sempre faz ele primeiro. E a gente fica de olho aqui, nesses números em branco. Tem que esperar eles ficarem em verde, ele já está suficiente para começar o voo. A gente vem aqui do lado esquerdo. Vamos iniciar o motor número 1, o botão esquerdo em cima desse botãozinho, o motor número 1, durante dois segundos. Vai ser bem incomum a gente escutar esses avisos e Master Warning durante o processo de ligar o helicóptero. Mas é só vir em cima desse botão aqui, com o botão esquerdo do mouse, a gente clica para parar o alarme. Chegou em 22, estabilizou. A gente coloca, a pressiona Alt da direita, Home, para colocar a manete de potência em Idle. Engine 1, out. Engine 1, out. Aguarda mais um pouco, até essa formação aqui, esse ON branco, desaparecer. Podemos repetir o processo para a turbina número 2. Está ela, botão direito, dois segundos. Um, dois. RPM por volta de 20%. A gente pode colocar a manete da turbina número 2. Shift da direita, Home. Agora a gente tem que ficar de olho em Engine Oil PSI. Ela sobe e depois baixa. Turbina 1 está com Oil PSI em 53, 52. E do Turbina 2 está em 78. E ela começa a baixar agora também. Quando as duas estiverem abaixo de 70, a gente leva a manete de potência para o máximo. Oil PSI das duas turbinas está abaixo de 70. Manete de potência. Fechamos no máximo. Pronto. Agora o próprio motor do helicóptero está fornecendo energia para o sistema. A gente pode desligar o APU. Volta aqui. Botão direito do mouse em cima desse botão. Desligou. E abaixa a tampinha com o botão direito do mouse. Pronto. A alinhamento ainda não terminou. Então vamos continuar com o processo de arrumar os sistemas do helicóptero. Então aqui nessa turbina. Nessa página sobre as turbinas. A gente clica com o botão esquerdo em Fio, combustível. E a gente liga a distribuição auxiliar aqui. Botão esquerdo do mouse. Pronto. Também vamos ver aqui do lado direito. Destravar o horizonte artificial. Clica com o botão direito do mouse. Arrasta o mouse para cima e para baixo. E alinha o horizonte artificial. Sistema de contramedidas. Botão direito do mouse em cima desse knob. E coloca na posição ON. Aguarda ele fazer testes do sistema. System Pass. Botão direito em cima desse botão aqui. E coloca em R. Voltamos aqui desse painel de luzes. Vamos ligar aqui. Clica com o botão esquerdo do mouse. Arrasta para cima. Vira o Primary no máximo. Pronto. Ah, alinhamento feito. Vamos agora fazer o alinhamento do iHeads. Vamos ligar o iHeads. Vamos vir aqui na página Weapons. WPN. Clica no botão Boresight. E clica em iHeads. Agora a gente tem que alinhar o centro do iHeads. Esta cruz com este círculo. Com todos os círculos amarelos aqui. Porque se a gente não fizer isso. O que mostra para a gente. Não é exatamente certo. Quando tudo estiver alinhado. A gente vem com o mouse. Aqui do lado esquerdo. E clica em BSDHDM. Este botão aqui. Então vamos alinhar. Clicou. Capacete alinhado. Falando em alinhar. Estamos alinhados com o sistema de voo do helicóptero. E ele está pronto para decolar. Antes de decolar. A gente vem aqui embaixo. Park Brake. Ah, já estava baixado. Mas se estiver levantado. Botão direito. Clica. E estamos liberados para voar. A gente começa a levantar o cíclico. Que é este. Esta manete aqui do lado esquerdo. E ele vai ganhando potência. Bem devagar. E vamos corrigindo com o rudder. Caso ele comece a girar. E o helicóptero decolar. Assim que decolar. Não esquece de vir aqui em Master Arms. Clica em Safe. Para armar. Botão esquerdo do mouse. O helicóptero está pronto para voar. Uma dica importante que eu deixo para vocês. É o torque. Que é esta porcentagem do lado esquerdo. Em cima do seu I-Heads. Evitar ficar voando acima de 100%. Tem que estar voando por volta de 80%. De acordo com as atividades que você vai fazer com o helicóptero. Nunca. Tente rapidamente levantar o cíclico. E pôr o torque em mais de 100%. Você vai perder capacidade de voo. Então. Sempre tente fazer voos. De forma que o torque fique por volta. Nunca chegue próximo do 100%. Evitar isso ao máximo. Pronto. É isso. Espero que tenham gostado. Agora vocês já podem. Ligar. E sair voando com esse monstrão aí. Espero que tenham gostado. E vamos voar. Tchau.